Bom dia, bom dia! E aí fizemos a travessia, né, de um mar grande para Salvador. Eu tive curiosidade de saber como era essa travessia aqui nessas embarcações e nunca tinha feito, né? E hoje surgiu aí a oportunidade de fazer. A gente vê aí nesse... Joana Angélica, né? Aquele ali, ó, que tá encostado ali. Ela que vai sair pra lá agora, ó, costa do sol, saindo aqui de Salvador. Lá pra ilha de um mar grande. E aqui ainda mais embarcações, né? Todas ancoradas aí. Vou chegar ali mais de perto pra filmar. Ó, e aqui do ladinho, ó. Aí a frente é onde encosta os cruzeiros aí quando vem pra Baía de todos os Santos. Faz a parada aqui do lado, ó. Você vê que é espaço bem grande, ó. Espaço bem grandão. Esparam aí. E aí o pessoal vai fazer as compras logo aqui do ladinho na... Aqui do ladinho, aqui, ó. No mercado modelo. Aí ali... Fica ali a... Área de carregamento, né? Do porto. Carregamento de navio. Vocês podem ver as plataformas ali. E é essa travessia aí o dia inteiro, né? Dependendo das condições do mar, né? Já houve, né? No passado aí uma... Não lembro o ano. Não tem muito tempo, não. Houve uma tragédia aí com os barcos desses. O tempo tava muito ruim, né? E mesmo assim foi liberado a travessia, mas no meio do mar aconteceu aí, né? Mas graças a Deus acho que tomaram as providências e hoje tá mais seguro, né? Acredito que sim. E aqui estão as embarcações, ó. É o Shark Drive, hein? Shark Drive. Não sei falar inglês. Isso é uma cor de tubarão ali, ó. Tá vendo? Tem aquele outro que eu não sei o nome ali. Que é bem bacana também, viu? Bem estruturado. Acho que um barquinho daquele ali dá pra comprar uns dois apartamentos. E aqui tá o meu, ó. O meu caiaque me esperando pra voltar. E do lado... Cidade Alta, Cidade Baixa. Próximo elevador Lacerda ali. Quem souber mais, deixa aí nos comentários. Olha cada lancha linda ali, ó. Só esperando os donos. E vamos saindo por aqui. Que é a saída, né? Pra quem vai chegando aí de... De Mar Grande pra Salvador. Aí sai por aqui, na boa. Vou pegar um pouquinho de álcool em gel aqui. Se ainda tiver, tem. De álcool em gel aqui. Vamos saindo pelo corredor. E vamos sair quase de frente com o mercado modelo aí. Aí. Aqui dá pra ver um pouco melhor. E aqui... Já sai quase de frente. O mercado modelo. Você falou que jogou? O 86. O mercado. E aqui. E aqui. Salvador é uma capital muito bonita, né? Muito bonita mesmo. Aí o cara abriu o portão aqui, né? Aí de peixinho vai, entra e fica preso. Isso aí. Não poderia perder a oportunidade de gravar aí pra vocês. O New Ultio agradável. Trabalhando. E ao mesmo tempo. Deixando aí no registro aí pra vocês, tá? Ótimo dia a todos. Deus abençoe. Deus abençoe. A cada um. A cada um. Tchau. 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 Obrigado.